A espera no ponto é tanta que deu até tempo do Felipe revisar a matéria da prova. Mas pra ele, tá tudo normal. Até agora sim, até agora tá seguindo a normalidade. Dona Benedita esperava no terminal da Praça da Bíblia pra ir pra Nerópolis. Ela não sabia se o ônibus estava seguindo uma escala diferente ou se a demora. Era a mesma de sempre. Aqui tá demorando, aqui passa 40 minutos, uma hora, quase. Na semana passada, por conta da greve dos caminhoneiros e da dificuldade de abastecer os ônibus, as empresas do transporte coletivo tiveram que reduzir a frota por duas vezes. A primeira em escala de fim de semana e a segunda em 40%. Mas com o anúncio do fim da greve, a Rede Mobi informou que nesta segunda-feira tudo voltaria ao normal. E é isso que nossa equipe veio conferir. Tá bom. Não voltou ao normal, não. Sem gravar a entrevista, os motoristas de ônibus disseram que estão seguindo a escala sem alteração. Mas dona Soraya não concorda muito com isso, não. Insatisfeita, diz que o ônibus da linha circular 401 está demorando demais. Tá demorando demais dar conta o ônibus aqui. Ele veio agora porque vocês estão aqui, porque hoje tá demorando, não tá tendo ônibus. Pelo menos, depois da reclamação, o ônibus chegou rápido. E ela pôde encarar ele mesmo lotado com bom humor. Beijo pra todos! 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 Obrigado.